Yo, what's good? No Fábio Camino e esse é o boy Casaninha para mais um vídeo de novo Fábio. Hoje é o meu dia... deixa-me ver... 43 dias livres sem porno, sem masturbação, sem edging. Como é que eu me estou a sentir? Bastante bem. A energia está bastante elevada. A performance sexual está elevada. Estou com um bom humor, boa disposição. A energia física está bem também. Apesar de não ter ido ao gym já por volta de uns dois, três dias, continuo sempre com energia alta. A atração física também está bastante boa. Estou a sentir muita atração física feminina. O que no meu caso não é assim tão bom, porque como eu estou num relacionamento, não me interessa ter qualquer atração física porque não estou interessado em outras mulheres. Mas pronto, isso é mais um dos benefícios da jornada no Fábio. 45 dias do meu rumo aos 365. 45 não, 43 dias do rumo aos 365 dias. Ainda ontem começámos o mês de Fevereiro e hoje, dia 3 de Janeiro, já estamos quase a meio do mês. Quer dizer, amanhã já é meio do mês porque este mês temos 28 dias. Agora a minha pergunta é quem é que já caiu este mês, ok? Não sei se me lembro, mas para aí uns dois ou três vídeos atrás que eu postei a dizer que estávamos no início de Fevereiro e para que eles queiram no mês de Janeiro para que se levantassem e continuassem o mês de Fevereiro limpo, porque são menos dias, são 28 dias, menos 3 ou 4 dias, ok? Por isso, malta, não há desculpas, não há desculpas. Ninguém está a plantar uma arma à cabeça para fazer com que vocês se masturbem. Vocês são donos de si, vocês têm que ter controle da vossa mente e não a mente de controle de vocês, porque vocês não são nenhum robóis, ok? Por isso quero que vocês tenham autocontrole, quero que vocês tenham a mente focada nos vossos objetivos pessoais. Mas, mais uma vez, volto a frisar, vocês têm que ter uma rotina, vocês têm que ter tarefas diárias para que vocês se entretenham e não caia em tentação. Mas pronto, no meu último vídeo eu postei um vídeo relacionado sobre gatilhos e muito do pessoal que escreveu o comentário disse que o maior gatilho é ficar em casa sozinho. Verdade, estou totalmente de acordo com vocês, porque quando nós estamos em casa sozinhos sem fazer nada, caímos na solidão. Quando caímos na solidão, o cérebro diz, já que vocês não estão a fazer nada, vamos à internet, vamos à social media, vamos a Youtube, vamos à televisão. O que é que a gente faça vai nos levar aos gatilhos. Mesmo que a gente não vá diretamente à pornografia, existem gatilhos na televisão, no Youtube, social media. Por isso, é bastante... não é difícil, não é impossível, mas é complicado não cair nessa vontade de cair. Por isso, quando vocês estiverem sozinhos em casa, quando estiverem fechados em casa sem fazer nada, se vocês tiverem a oportunidade de ir para a rua, vão para a rua, se vocês tiverem a oportunidade de estar com alguém, um dos vossos amigos, familiares, you know, para que vocês puderem evitar ficar sozinhos, evitem ficar sozinhos. Se não conseguirem sair de casa, não conseguirem estar com alguém, podem fazer um treino em casa, umas flexões, sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais e está feito. Ao fim do treino, pode ser que já tenha esquecido a vontade de cair. Se não tiveres esquecido a vontade de cair, vai diretamente para o ducho. Toma um banho frio, depois do banho, toma a tua refeição, almoço ou jantar e depois mete na cama. E pronto, está mais um dia feito. Na próxima vez que isso acontecer, fazes o mesmo ou tentas fazer algo diferente. Se não conseguires ir para a rua, se tiveres que ficar só em casa, joga videogames ou mesmo faz exercícios físicos. Porque a retenção de seman faz com que nós tenhamos mais energia. Então, já que tens excesso de energia, usa essa energia para o teu benefício. Por isso, essa é a dica que eu vos deixo de quando vocês estiverem sozinhos em casa para combater o maior gatilho desta jornada na UFA. Como podem ver, hoje, mais uma vez, estou sozinho em casa. Saí de manhã, mas já voltei agora. Estou sozinho em casa, nada se passa. Estive a jogar videogames. Mas passei um bocado no Instagram e a vontade de cair veio ao de cima. Apesar de não ter visto nenhum filme pornográfico, basta ver como o meu Instagram está relacionado a coisas fitness. Basta ver uma mulher com umas leggings mais apertadas a mostrar as curvas. Mas é o fudicente para o cérebro começar a libertar dopamina e para nos incentivar a ir mais longe. Quando digo ir mais longe, procurar mais fotos sensuais, mais vídeos ousados ou até mesmo abrirmos o site pornográfico. Como eu vos disse anteriormente, eu não uso qualquer tipo de bloqueadores de sites pornográficos. Apenas bloqueio a minha mente. A minha mente é onde está o maior bloqueador. Mas para muitos de vocês, como já me disseram, vocês precisam de bloqueadores para vos ajudar nessa jornada na FAP. Não há mal nenhum em usar bloqueadores. Simplesmente vocês têm que usar o maior bloqueador que é na vossa mente. Quando vocês aprenderem a controlar a vossa mente, vocês verão que não precisam de qualquer bloqueador para fazer a sua jornada sem problemas. Mas por hoje é tudo pessoal. Dia 43. A vontade de cair está aqui porque não estou a fazer nada. Estou em casa. Estou aqui à toa. Estou solitário. Então a vontade de cair está aqui. Apesar de não ter vontade de ver filmes pornográficos, a vontade de cair, a vontade de masturbar está aqui porque lá está. São muitos anos de vícios, então gradualmente o cérebro vai esquecendo, mas não quer dizer que ao fim de 43 dias já esqueci completamente. Ainda está aqui a vontade, mas eu já sou mais perto que essa vontade. Já sei o que é que vai acontecer dessa vontade. Então não vou dar a luz de cair para voltar ao zero para depois subir a escada até o dia 43. Por isso, já sei o que é que vou fazer. Vou dar o meu farto, vou almoçar e vou para a academia. Vou manter o meu detetivo, gastar minhas energias e pronto. Assim quando chegar a casa é só tomar a minha refeição. Dead time. Está feito. Por isso, meus amigos, fiquem ligados, fiquem fortes, fiquem limpos. Não se deixem queira em tentação. Façam como eu. Sejam fortes. Porque todos dizem que é uma luta e cada dia que a gente vence é mais um dia próximo dos nossos objetivos. Por isso, fiquem ligados para mais vídeos a seguir no FAP.